Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai. O vídeo agora é um FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal. É de uma questão de aluno, eu não sei de que ano é, provavelmente 2021, talvez 2022, não sei. Tá misturado, né? Eu vou misturar também em 2023 junto com essas, então vai misturar ainda mais, eu vou ter que fazer ainda uma live sobre as perguntas 2023. A vantagem das dívidas 2023 é que muitas delas eu acabei já fazendo a live respondendo durante o ano. Temas mais imediatos, por assim dizer. Pergunta da vez, eu vou reformular no título, eu vou debater de maneira mais ou menos, mais ou menos livre. Porque ela é difícil de debater na pergunta em si, mas ela dá um bom plano de partida para um debate, que é interessante, sobre um conceito abrangente. Minha garganta tá meio ruim, desculpa aí. Vento do ventilador a noite inteira arrebentou com a garganta. Não dá para dormir sem ele por causa do calor, faz parte. Mas a pergunta é o seguinte, ó. É verdade que existe outras vidas quando a gente morre? Reformulando. Quantas vidas a gente tem? Após a morte ou antes da morte? Vou fazer assim, quantas vidas a gente tem antes e depois da morte? A pergunta interessante, quantas vidas a gente tem antes e depois da morte? É bem, começando com antes que é mais complexo ou mais fácil, talvez, né? Porque o outro é mais simples e talvez mais difícil. Quando você tá vivo, você tem quantas vidas? A pergunta é quantas vidas você precisa para estar vivo? Essas são as vidas que você tem. Aquela metáfora, quantas pessoas precisa para trocar uma lâmpada? É, né? Uma pessoa acho que dá, talvez, né? Se for hábil, tiver uma escada. É, escada que não tem, enfim, se entender a lógica. Ou se conseguir pôr uma cadeira ali, não sei. Mas... Quantas vidas você precisa para estar vivo? Se você levar a sério a pergunta, para saber quantas vidas você tem antes e depois da morte, a sua vida não te pertence. Ela é um acúmulo de... pedaços? Células? Partes? Partições, por assim dizer? E são, literalmente, todas as vidas que vieram antes de você. Para a sua vida ser viva, todas as vidas orgânicas que existiram e morreram, porque tem o conceito da morte, que é um conceito de... finitude, né? O que é a morte, aliás, já é um baita de um problema, mas... Vamos levar no simples aqui e na... mais de boas. Você colapsou o corpo orgânico, você morreu. O corpo orgânico é uma fronteira de vontade, de fome, de desejo. E o corpo orgânico é um conjunto de moléculas. E essas moléculas são que programam o corpo orgânico para efetivar a sua organicidade. Então, a primeira vida, ela não é um átomo. A primeira vida é uma molécula complexa. A segunda vida também é uma molécula complexa. A terceira também. O tecido que ela vai gerando, se tornando mais e mais... Amplo e mais e mais... Palavra de novo, complexo. Faz com que ela tenha uma vida com maior êxito durante a vida, né? Isso se chama adaptação. Isso se chama evolução, apesar de eu não gostar da palavra evolução. Eu gosto da palavra adaptação, evolução é um conceito que não faz sentido. Porque você não evolui do 1 para o 2, da bactéria para o pluricelular. Você adapta. A evolução, ela não é algo melhor ou superior ao anterior. Ela é algo diferente e diverso do anterior. Você coexiste com seres que não são evoluídos. Como, por exemplo, novamente, os unicelulares. Se não são evoluídos, será? E o ponto é não. Eles são adaptados. Eles têm circunstâncias que garantem para ele o êxito na sobrevivência. Então, adaptação é vida. Evolução é ego. É ganância. É valor humano. É moral. Evolução é um conceito moral. Adaptação é um conceito pragmático. Para você tentar entender as relações complexas do ambiente e dos seres vivos. Mas, voltando então. Quantas vidas você tem antes de estar vivo? Literalmente incontáveis, né? Falando das vidas-vidas, não das partes que formam a vida. Eu não sei quantos seres vivos já existiram no planeta. Ou quantos seres humanos já existiram no planeta. Talvez seja mais fácil contar os seres humanos, né? Mas todos eles são essenciais e necessários, causamente falando, para a sua existência de agora. E outras espécies também, porque seres humanos já se alimentam. Então, a sua vida é um resultado, um reflexo, da soma de inúmeras vidas e de inúmeras mortes. Mas, você vive através do consumo da morte. E a morte é quando a vida deixa de estar viva ou cede parte da sua vida para o outro. Por exemplo, aí não segmenta no indivíduo, mas se você levar a sério que a vida se segmenta em uma metamorfose não separada dela mesma, como uma mãe ou um pai. Você não nasceu. Você é uma distensão, uma expansão, uma complementação da sua família, do seu pai. Assim como a sua mãe e seu pai também não nasceram. Eles são complementação de um ser anterior. Então, nesse sentido ali, que tem algumas espécies como bactérias que se clonam, aí é mais fácil, né? Porque ela clona, aí a parte da vida é idêntica. Então, como o ser vivo é idêntico, como o indivíduo é outro. A colônia de bactérias também pode ter uma propagação ali de milênios, né? Talvez seja até imortal, não sei como é que funciona. No sentido de que ela transmite e propaga-se nos seus descendentes. Descendentes assexuados são mais fáceis. Sexuados são mais complexos, porque assexuados são simples, né? Eles não têm variação ou muita variação. Agora, assexuados têm. Então, é um tanto errôneo você falar que você não é um indivíduo. Você é um indivíduo. Mas o ponto é, você é um indivíduo junto a um contexto. Esse contexto é um contexto de expansão. Expansão não copiada, assexuada. Expansão de variação. Expansão de mutação. Onde você é literalmente metade daquilo que a sua mãe é e metade daquilo que seu pai é. E por sua vez você é 25% do que sua avô é, do que sua outra avó é, do que sua avó é e do que sua outra avó é. E aí vai cortando metade e metade até chegar nos outros descendentes. Até que chega lá na 0, alguma coisa por cento dos primeiros descendentes, né? E ao mesmo tempo, pela falta de variação ampla na espécie humana, apesar de você 0, alguma coisa por cento, você é muito semelhante. Mas um semelhante tão próximo, mas tão, tão próximo, que é praticamente o equivalente. Então você é um equivalente no sentido de adaptação, no sentido de não variação da sua identidade corporal em um antepassado longínquo de cerca de mil, dois mil, três mil anos. Ou mais. Pega aí um antepassado de 10, talvez 15, talvez 20. Eu acho que cerca de 20 mil anos, 15 mil anos, não deve ter tanta variação genética. E é possível ter uma certa tendência a ser um semelhante muito próximo ainda. Depois eu não sei mais. Aí pega um biólogo aí pra ver qual a variação no decorrer das décadas, dos séculos, dos milênios aí, pra ver como é que varia o gênio e o DNA humano, né? Porque daí é complicado. Mas pra embasar, então, é... Quantas vidas você tem que ter tido pra ter uma vida única? E a resposta é muitas. E essas muitas, separando na espécie, são toda a espécie humana. Lembrando que a espécie humana não era espécie humana até um certo ponto de virada, onde ela ganhou as características da espécie humana. E ela continua se transformando. Eu não sei se eu posso dizer corretamente que as pessoas de 200 anos atrás são da espécie humana. Ou se a espécie humana é a geração desse século. Ou se a minha identidade humana já é um humano único e singular. Completamente diferente de qualquer outro humano. Não geneticamente falando, porque eu ainda sou uma soma dos códigos e da programação. Mas singularmente falando no tempo e no espaço, na causalidade. E talvez na existência, a unicidade. E não dá pra saber também se é única de verdade ou se é repetível e completamente cíclica. Mas em certo sentido, eu tenho a origem da humanidade e a origem da vida na minha existência. É como se eu fosse um tanto quanto... Tem uma palavra pra isso. Quando você resume-se a si mesmo, né? Você é bastante solipsista. Solipsismo é a filosofia que parte de si mesmo, é o pensamento que parte de si mesmo, é o significado que parte de si mesmo. Tudo parte de você. É um solipsismo que pode ser existencial nesse caso. Então, pra você ter uma vida e você ser um ser vivo, uno, singular, você tem que ser solipsista. Porque você vai ter que jogar, entre aspas, fora seus pais, seus avós, seus semelhantes, os seus, digamos, antecessores, antepassados. Então, é muito complexo saber. Mas o ponto também é que pra você ter o conceito da vida, e aí entra no conceito da linguagem, da simbologia significativa, do significado mesmo, do significado existencial, linguístico e também pragmático, do valor em si. O valor da sua vida, ele só é o valor da sua vida junto à cultura. Então, pra você saber quantas vidas você tem antes de você ser quem você é agora, quantas vidas você vai ter depois de você ser o que você é agora, na maneira cultural, é muito complexo. Porque pra você dizer que você está questionando como um ser vivo, que você está ou não vivo, ou quantas vidas você tem, ou quantas vidas você terá após a morte, como é a questão do aluno, você tem que levar em consideração que a cultura define que você está singularmente, assim como eu estava definindo aqui durante a prosa, vivo. Será que existem outras vidas para além da morte? E a resposta é simples. Existem tantas vidas para além da morte, quantas vidas existem antes da morte. Ou seja, infinitas também. Porque a morte, ela não é um estágio de aniquilação. Não é um estágio de desaparecimento. A informação, segundo a física, ela não é perdida. Ela é apenas moldada, segundo outras organizações. Se você gosta de... Como é a palavra? Termodinâmica? Acho que é termodinâmica. Se eu não me engano. E você tem ali... A... Como é que é a palavra agora? Tem a ver com a termodinâmica? Eu não lembro a palavra, cara. Que é uma palavra que eu usava muito na minha pesquisa de inercição científica. Eu usava errado, aliás. Mas... Eu vou tentar lembrar no decorrer da prosa. Mas, de todo modo. O ponto é... Quantas vidas você tem? E se existe vidas após a morte? É claro que existe vida após a morte. O problema não é a vida, o problema é a consciência. Porque a consciência é um ato de interação circunstancial Que temporaliza a experiência. E... Memorifica a experiência. E causa uma camada. Como se fosse 2D e você cria uma dimensão extra. E essa dimensão extra é a dimensão memória, é a dimensão profundidade, é a dimensão tempo. É a dimensão da consciência. Então, a consciência pode ser entendida como a vida. E se você deixa de ter consciência, você deixa de estar vivo? Isso é uma questão. Se você entrar em coma, você morreu. Não biologicamente falando. Se você entrar em sono. Dormir mesmo, literalmente. Estar dormindo. Sonhando, você morreu. Como é que você sabe que você está vivo? Será que a sua consciência é possivelmente capaz? Capaz de explicar a vida? E aqueles que não têm consciência, em certo sentido, não estão mais vivos? Como é que você explica a consciência como fenômeno individual? Como fenômeno sensitivo, cognitivo? Há um conceito muito complexo. Então, para você dizer que você tem outras vidas, ou se é possível ter outras vidas após a morte, a pergunta também é se é possível ter outras consciências após a morte. Em teorias filosóficas das mais diversas, principalmente as teorias que tendem a ter uma espécie de invindade, de alma mesmo, de núcleo essencial, que se propaga após o colapso do orgânico, o colapso do corpo, isso seria a essência, isso seria a cognição, isso seria aquilo que você entende por consciência, isso seria a sua própria vida. A sua alma é a vida, o corpo é simplesmente um invólucro. Um invólucro descartável, e aí está o ponto da religião, dentre inúmeras religiões, incluindo as religiões ocidentais. judaísmo, cristianismo, islamismo, entre outras. Então, o ponto é, a consciência existia antes, onde começa a consciência? Ela começa em que parte da vida? Ela começa nos seus pais, ou ela começa em você ao nascer, ou ela começa a ter uma mutação celular? Então, se a consciência dá a origem da vida, como uma possível resposta para a questão, onde surgiu a sua consciência? Será que ela é um efeito circunstancial, e precisa surgir em um contexto, no caso, esse contexto é muito mais grande, maior, massivo, gigantesco, acima da sua individualidade, acima da sua existência particular, única, ou será que a sua consciência é subsistente, e nesse tipo de perspectiva, ela consegue ser um invólucro de ego, um invólucro de identidade? Essa é a questão, né? Lembrando que a consciência nunca foi descrita, batendo o martelo, né? Como uma resposta, a consciência sempre é uma pergunta, ela nunca foi respondida. Se a consciência é a vida, a vida também não foi respondida. Se a vida é apenas mecânica, se é apenas uma coisa causal, material, de instinto, de busca por um desejo, satisfação de um desejo, então a sua vida, ela surge quando você sente desejo. Quando é que você começa a sentir desejo? Então você pode dizer que a sua vida, particular de ego, surge com a formação da complexidade orgânica, quando a programação se efetiva, nos seus sentidos, no seu corpo físico mesmo, né? Quando você tem uma certa quantidade de células, de feto, e começa a criar uma organização funcional de um corpo, logicamente que ele não sobrevive sozinho, tanto que somos mamíferos, mamíferos precisam dos pais. Então a vida, por si mesma, é apenas um pequeno sopro, uma brisa de verão, né? Mas devido ao contexto cultural, ao contexto de cuidado, ao contexto de esmero, você sobrevive sendo nutrido pelo outro, aí volta no conceito da mãe, ou no conceito da sociedade. Para você viver, você tem que se nutrir, e você tem que se nutrir do que é vivo. E o que é vivo, não é apenas aquilo que você consome como alimento, o que é vivo é o que você consome como existência. E a existência é a sua cultura, a existência é a sua relação com os seus semelhantes. Então você é nutrido pela cultura materna, pela cultura da sua cidade, da cultura do seu vilarejo, da cultura da sua sociedade, né? Isso garante que você tenha vida significativa. Porque se você não tem isso, a carapaça, corpo, a carapaça vazia, mecânica do corpo, será que ela está viva de verdade? Tipo assim, se você tirar todo o significado, todo o conceito social, todo o trajeto de nutrição coletiva que o indivíduo é exercido sobre ele, sobre a sua existência pelos antepassados, sem levar que a interação do indivíduo com a natureza e virando ali um animal instintivo, como por exemplo um ser humano ser criado por lobos, por primatas ou outra coisa do gênero, né? Ganhando uma identidade humana também, e uma consciência, em certo sentido, de cuidado e de cultura daquela espécie que criou ele, né? Que nutriu ele. Mas essa nutrição, se não tem nada que o nutra, se não tem nenhum antepassado que o nutra, você não está vivo de verdade. Significativamente você não está vivo. E o ponto é, será que você pode estar vivo pós a morte? E se você levar isso em consideração, se não tiver um verso contextual de cultura onde a sua morte ou pós-morte ressurja, é uma espécie de nova vida, uma espécie de nova origem, de continuação, ou talvez não continuação, que é uma palavra um tanto estranha, mas de adaptação novamente, na adaptação tem uma palavra ruim, uma espécie de recomeço talvez, ou talvez uma continuidade. Uma continuidade que tem uma cisão, onde existiu a morte, e existiu a próxima vida. Então quantas vidas tem após a morte? Depende da cognição, como eu estava dizendo antes, da consciência, e depende do contexto cultural. O contexto que cria para você o valor. E esse valor é o que dignifica você se sentir vivo, e não se sentir anestesiado, como se fosse uma entidade bestial, uma entidade mecânica, uma entidade puramente instintiva, como se fosse, por exemplo, um protozoário, uma bactéria, um verme, um parasita, um fungo, mecânico, uma coisa que você não sabe onde tem de fato a consciência, só tem a vontade mecânica ali. Então será que esses seres estão vivos? Essa é uma questão também, porque se eles não têm a consciência, não têm a cultura, em certo sentido, porque a cultura deles é de outro modo, como eu disse, não tem evolução, não tem melhor ou pior, tem adaptação, então eles estão adaptados a uma cultura muito particular deles, a cultura da existência deles. Então eles podem ter cultura, eles podem ter consciência e cognição, mesmo naquele estado de existência, naquele estado de existência simples. Então é interessante pensar que a vida está ali também, nesse sentido cultural, nesse sentido significativo. Ou não. Se ela não estiver ali, onde ela surge? Em que entidade consciente, em que entidade cultural, em que entidade abraçada por um valor de verdade, um valor suficiente, um peso de verdade, que origina a vida, a vida no corpo orgânico, que dá a alma para o corpo orgânico, que habita como um ghost, como um preenchimento, o corpo mecânico, né? Então a alma pode vir depois do corpo, ela pode ser como um programa, literalmente, literalmente transmitida para o corpo, transferida para o corpo, ela é baixada para o corpo, ela é instalada no corpo. A consciência e a vida podem ser instaladas num corpo. Aí você pode se perguntar, em que momento da existência orgânica do bebê, ou da criança, existe esse upload, esse literal, como eu estava dizendo, essa instalação da alma, instalação da vida no corpo. O que é um outro paradigma interessante também, instalar uma vida. E aí na morte você vai ter que instalar a vida novamente em um outro contexto orgânico. Instalar a vida é instalar o que você entende por humanidade. E aí você pode instalar a vida em seres não orgânicos, carbono, base de carbono, mas seres de silício, como computadores. Então instalar a vida, instalar a consciência, instalar a cognição, pode ser instalar uma IA, uma inteligência artificial. Aí a possibilidade de instalar uma atualização, um programa, uma cultura, por assim dizer, é factível, em certo sentido, em seres não orgânicos. E aí o negócio interpola. Então é possível você dar um download da sua consciência em um corpo mecânico, e ainda sendo um ser humano, porque você instalou, num corpo outro, não orgânico, não biológico, a sua existência. Aí é entre Gusting the Shell, que você tem um Cyber Cérebro, um corpo Ciborgue, também 100% Ciborgue, sem nenhum lastro mais de corpo orgânico. Você simplesmente deu um download, ou upload da sua consciência em um corpo outro. E aí você renasce. E aí a vida é a próxima vida. E quantas vidas existem após a morte? Conforme você perdeu um corpo, você morreu. Conforme você foi upload, foi o download em outro corpo, você nasceu. Então você nasceu de novo. É um renascimento. Nesse sentido do corpo, né? Que é uma outra teoria possível para entender esse debate. É um debate extremamente interessante, extremamente instigante, que tem muito a ver com onde está a consciência, onde está a essência da alma, a essência do indivíduo, a essência da vida. Se está na parte orgânica, se está na parte da informação, se está na parte cultural, se está na parte mecânica, por assim dizer. se ela é resultado da nutrição, ou se ela é resultado dado o invólucro de ego e identidade, ou a nutrição, a propagação, onde ninguém morre. Como está dizendo, a mãe não morre porque ela tem um filho, e o filho não morre porque ele pode ter um filho. E se caso você não tiver um filho, aí sim, um segmento da espécie da humanidade pode ter um direcionamento de limite, mas enquanto a espécie perdurar, enquanto a vida como um todo, se propagar, ela é uma só. Como Gaia, é como se fosse unívoca. E se ela é unívoca, você nunca nasceu. Ou nasceu apenas uma vez. E vai morrer apenas uma vez. E não tem depois uma próxima vez, porque quando a vida morre, ela morre de vez. E daí não tem uma próxima vida. Ela nasce e morre uma única vez, em um único período. se ela for assim como da bactéria até o último ser vivo que existiu no planeta. E aí sim, ela é... A alma é única. A alma Gaia, por assim dizer. E a vida é única. Então, nesse sentido, e nesse ângulo também, mudando novamente o ângulo do pensamento, temos aqui uma única vida. E completamente efêmera. E caso ela morra como um todo, ela morre de vez. Nesse caso. e não tem renascimento. Ou talvez tenha. Talvez a energia dessa vida forme outros corpos, outros programas, outras moléculas complexas, que definam consciências complexas, e definam seres complexos. Gerando o que a gente entende, novamente, por propagação de uma única vida em algum outro. Em uma semente que se propaga. Lembra muito Evangelion também, a semente da vida e da sabedoria, que foi propagada no planeta pelas divindades. De tudo modo, esse é o debate. Eu vou parar por aqui, porque é um debate extremamente instigante. Não tem fim, como vocês podem ver. Não tem uma resposta. É só indagações. É só questionamentos e pensamentos ao ar, né? Eu tô pensando em voz alta. Literalmente pensando em voz alta. E me divertindo enquanto penso em voz alta. Então, obrigado demais, aluno que eu não sei quem é. De algum ano aí, de 2001, de 2022. 2021, de 2022, talvez 2020, mas dificilmente a ver semente. 2020, 2001 ou 2022, provavelmente. Duvido que seja 2020, tá? Pergunta ótima. É verdade que existem outras vidas quando a gente morre? E eu respondi de maneira completamente caótica, mas em... Eu achei muito interessante. Apesar de não ter nenhum desfecho. Só foi aqui um ensaio, tá? Um ensaio pensando sobre o assunto. Então é isso. Filosofia V e Filosofia Marginal. Até a próxima, pessoas. Grato pela presença e acabar por aqui, porque já deu bastante tempo de vídeo. E o tema é complexo. E não consegui nem arranhar. Nem arranhar, porque o tema é muito complicado. mas brinquei um pouco. Então é isso aí. Valeu pela presença e falou, galera. Até mais.